Sim, concordo com vocês. Aquela ceninha que o Sterling fez depois de levar ajoelhada ilegal, jogando o cinturão no chão que não queria, e no dia seguinte celebrando como se não houvesse amanhã, ficou feia, pegou mal. Também é bem verdade que o terceiro round no UFC 259 foi todo do Piotr Jan, e tudo indicava que o russo havia tomado o controle da luta e o castigo nos rounds 4 e 5 seria grande. Pra piorar o ponto forte do Sterling, o wrestling simplesmente não funcionou, quem caiu 7 vezes naquela luta foi ele, com aquelas rasteiras do Jan. Mas também é verdade que o juiz Ron McCarthy marcou oficialmente os dois primeiros rounds pro Sterling, e no momento da interrupção tava 2 a 1 pro americano. Meus amigos, indício não garante nada, já vimos tantas reviravoltas e retomadas nesse esporte, que não dá pra cravar aqui que o Jan teria vencido. E tem outro detalhe muito importante, 1 ano e 2 meses se passaram desde o primeiro encontro, e é tempo suficiente pra fazer algumas adaptações, mudanças específicas pra um adversário. Mas o principal nem é esse, o principal é que o auge passou por uma cirurgia muito delicada no pescoço, que segundo ele mudou a vida. Eu tenho hérnia na cervical e posso testemunhar pra vocês, o incômodo é enorme, até pra ficar sentado por muito tempo, pra dormir em certas posições. Imagina treinar em altíssimo nível wrestling e jiu-jitsu, deve ser praticamente insuportável. Se o cara agora não tiver mais esse tipo de limitação, e nem digo pra luta em si, porque vai tá totalmente adrenalizado, mas pro camp, pro dia a dia, pode dar uma boa diferença na parte das quedas. Vale lembrar que o Sterling em melhores dias foi o cara que botou o Corey Samhagen pra baixo e finalizou em segundos. O ponto desse vídeo aqui é o mesmo de ontem, porque assim como acho um tremendo exagero Gilbert Durinho ser zebra na proporção de 6 pra 1 contra o ponto de interrogação, que é o Hansen Kimaev, também acho exagero o campeão linear que oficialmente venceu dois dos três rounds disputados no primeiro encontro. Agora tá recuperado de lesão paralisante, teve um ano pra fazer ajustes, ser zebra na proporção de 5 pra 1 contra o campeão interino. Eu disse no podcast e repito, Piotr Jan é favorito, e se tem alguém com pinta de virar campeão dominante nos próximos anos, rei de uma divisão, esse alguém é ele. Só não acho que dá pra tratar o Sterling como essa carne assada toda, alguém com zero chance e vai subir sábado no octógono pra cumprir tabela. Eu sei que falar, até papagaio fala, e lutador tem obrigação de confiar em si mesmo, mas o americano não parece tão intimidado com o que sentiu no UFC 259. Abre aspas. O nível de domínio que planejo pra essa revanche, se as coisas dentro do octógono forem da forma como penso que serão, vai fazer com que as pessoas usem a palavra lendário, disse em entrevista ao site MMA Junkie. E não se esqueçam daquela velha teoria do caos que assola o meio do MMA, porque quando tá tudo tão óbvio assim, quando todo mundo tá esperando que a Amanda Nunes vá lá e macete a Juliana Penha, a ordem é subvertida. Esse camp do Ian já não foi ordinário, porque em primeiro lugar, seus córners não puderam deixar a Rússia, e em segundo lugar, não tiraram o visto americano, tudo por causa da guerra. Ian foi sozinho pros Estados Unidos, e uma vez lá na Flórida, a luta vai ser em Jacksonville, entrou em contato com o pessoal da American Top Team, com quem já treinou no passado. Claro que não é a mesma coisa, porque não fizeram um camp com ele, mas vamos ver se pelo menos o cara tem algum tipo de apoio, porque aquele papo de que o Serrudo vai ser córner dele é a zoeira, o Serrudo tá indo pra ser córner do zumbi coreano. Agora imagina só se o universo conspira e o Sterling vence na bola, calos críticos e prova que é o melhor do mundo até 61 quilos. Certamente irritaria muita gente. Pra não restar dúvida, a minha grana estaria no Ian, não vou mentir pra vocês, mas essa zebra toda, assim como o durinho, Sterling não é. Ian favorito 60 a 40 e olhe lá. Simples, o cara já teve um relativo sucesso contra o Ian, e se dessa vez chega 10, 15% melhor, se movimentando mais, com mais gás, e convertendo algumas quedas, não fiquem surpresos se Alge espremer um 3x2 ou placar do tipo. Barbas de molho, prudência, porque a luta dura entre dois campeões do mundo. Mas e aí, vocês acham que faz sentido eu ter todo esse pé atrás? Porque o Sterling começou muito bem a primeira luta, tocando mais o Ian, usando bastante a diferença de envergadura, tanto de braço quanto de perna, chutando, deixando o Ian afastado ou não. O Russo é assim, começa devagar, vai aquecendo, liga o motorzinho, e aí é um atropelo. Vocês acham que o Ian vai atropelar o Aljamão Sterling nessa segunda luta e não tem papo? Até porque, de repente, o Sterling tá com o psicológico meio abalado, né? Por ter desistido ali, não quis continuar, e já, né, pensou assim, pô, não dá pra mim ou alguma coisa do tipo? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa o joinha, a forma da nossa reciprocidade aqui, de graça, você agradecer o 6 round de alguma forma. E se quiser ajudar ainda mais o canal, e concorrer a 5 camisas todos os meses, já participar da live dos membros dessa quinta-feira, quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo, respondendo as perguntas de vocês, né, vocês aparecendo no vídeo e tudo, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a última resenha do canal, que foi ontem, sobre Hans Etkmael vs Gilbert Durinho, falando sobre esse hype doido do Lobo. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. E até a próxima.